A polícia começa a solucionar o caso da invasão de uma chácara na zona rural aqui de Governador Valadares na madrugada dessa terça-feira. Um homem foi morto a tiros e outra pessoa ficou ferida. Eu vou chamar o Roberto Tomás, que conta detalhes, né Tomás? Aí uma diligência vai acontecendo, a polícia escuta um ou outro. A gente tem evolução então nesse caso, né amigo? O trabalho importante da perícia, que colheu algumas informações e também objetos para poder elucidar quem estava presente na cena do crime. Mas o bando invadiu a chácara durante a madrugada da última terça-feira na vertente do córrego do Onça, zona rural de Governador Valadares. Três criminosos arrombaram a porta da casa, enquanto dois aguardavam do lado de fora. O filho do caseiro, o Jonathan Junior Souza Matos, de 33 anos, ele foi morto a tiros após entrar em luta corporal com um dos suspeitos. A mãe dele, de 56 anos, foi baleada na perna. O caseiro, de 59, pai de Jonathan, contou à PM que tudo aconteceu às 3 horas da manhã. Os três acordaram com o barulho durante o ataque, ao perceber que o filho e a esposa, eles foram feridos, ele caiu ao solo para não ser morto. Na tarde de ontem, Nico, a polícia militar conseguiu prender um casal suspeito de comandar o bando. Nós ouvimos o comandante do 6º Batalhão, o tenente-coronel Wilder Fortunato, que deu outras informações sobre as diligências feitas na tarde de ontem. Tentaram invadir a sede da fazenda Boa Esperança, inclusive quebrando janelas, portas, invadindo o espaço e subtraindo, inclusive, pertences daquele local. Como a casa encontrava-se fechada, eles saíram de lá e deslocaram para uma casa bastante humilde, nas proximidades, que era exatamente a casa desse caseiro, hoje morto. Ao chegarem lá, com o auxílio de uma barra de ferro, eles obstruíram a entrada, quebraram uma janela e a porta, obstáculos simples da casa, e no intuito de proteger a sua família, a sua mãe, o seu pai, o filho do casal, entrou em luta corporal. Infelizmente, um deles estava armado, com arma de fogo, um revólver calibre .38, inclusive, que está apreendido pela Polícia Militar. E, a partir de então, esses infratores deixaram o local a pé, correndo, em princípio, pelo que a gente pôde perceber. São infratores, quanto mais, inclusive, já cometeram outros crimes contra o patrimônio e contra a pessoa naquela localidade. Está aí, Nico, o trabalho da Polícia Militar. Olha só, foram recolhidos duas facas no local, também um revólver calibre .38, com cinco munições. Quatro delas deflagradas e uma intacta. E também cinco aparelhos celulares. Dois desses aparelhos serão periciados por ser produto de furto. Segundo a Polícia Militar, eles foram furtados em uma fazenda da região. Uma barra de ferro também foi apreendida. Ainda na tarde de ontem, dois menores foram conduzidos para a delegacia. E, segundo as evidências escolhidas no local, pela Polícia Civil, essas evidências vão comprovar a presença dos cinco. Um quinto suspeito ainda continua foragido. Segundo a Polícia Civil, ele também teria participado desse crime de latrocínio. Agora, na manhã de hoje, a Polícia Civil soltou uma nota dizendo também sobre os quatro suspeitos que já foram conduzidos à delegacia de plantão. Sendo que é um homem de 42 anos, também uma mulher de 37, e dois adolescentes de 16 e 17 anos. Todos foram ouvidos e autuados em flagrante, segundo a nota da Polícia Civil. As investigações seguirão junto à delegacia especializada em crimes contra a vida e pessoas desaparecidas. Portanto, quem tiver informações também do quinto alvo dessa investigação, pode ligar através do 181, que é o Disque Denúncia, onde você não precisa se identificar. É só dar a dica perfeita para a polícia fazer a averiguação e, quem sabe, ainda no dia de hoje, conseguir prender esse quinto participante do latrocínio, a chácara aqui do córrego do Onça, viu, Nico? Uma situação muito triste que nós acompanhamos ontem durante a coletiva do comandante do 6º Batalhão. Foram familiares, infelizmente, dos dois adolescentes na porta da delegacia, que, logicamente, até sem entender o porquê dessas pessoas tão novas, tão jovens, entrarem na vida do crime logo num crime de latrocínio. É, isso é comum que na nossa cidade, na nossa região, infelizmente, na presença de menores, começam cedo o que chamam de carreira de crime. Uma carreira que a gente sabe que é curta, né? É uma carreira curta. Curta que eu sou da periferia. Eu tenho muitos amigos de infância e adolescente que não chegaram a 18 anos. É, não chegaram a 19, 20 anos. É carreira curta, mas o sujeito quer seguir isso. O que é que os pais têm que fazer? Deixar quieto, deixar mal falar, ó, aí. Pra ver se aprende. O problema é que os pais são os primeiros, né? A procurar advogado, essas coisas, pra ajudar o filho a sair. E na expectativa que o filho vai mudar. Esse é o sentimento do pai e da mãe. Não, eu não criei meu filho pra isso. Eu vou lá tirar ele dessa condição ruim, vou acompanhar, porque eu vou arrumar pra ele um psicólogo, vou arrumar um trabalho e ele vai sair dessa vida. Essa é a expectativa. Mas na prática não é. Na prática não é assim. Tomás quer falar. Fala, Tomás. Ô Nico, às vezes as pessoas que acompanham o programa, né? Alguns detalhes que a gente traz extra, a reportagem, que é a presença de familiares, vendo a situação dos próprios filhos, as pessoas falam assim, poxa, será que o jornalista está com dó ou está fazendo-se de vítima porque quem realmente está preso e levou a pior foi a pessoa que morreu. É justamente isso, Nico. É cruzar parâmetros sobre as situações de educação e também da importância da criação dos filhos, porque às vezes evitar essa presença do adolescente com pessoas que tendem a ser pertencentes a situações de linhas criminosas, às vezes cometem pequenos furtos ou outros crimes. Então a gente tende a mostrar a situação de um pai presente na delegacia, vendo o seu filho, adolescente, com a vida toda pela frente, talvez ali metendo o pés pelas mãos. Mas já ingressando na ficha criminal, isso que a gente tenta alertar a todos, porque a dor daquele pai, aquele grito de ontem, ainda está aqui dentro. É, esse que é o problema, né, Tomás? O proprietário que teve o local invadido perdeu um filho, que é um patrimônio... É uma perda irreparável. Mas a família também das pessoas que cometeram essa ofensa também perde seus filhos, que perderam os filhos para o crime. Então assim, às vezes a gente fica falando aqui, parece que é um discurso sensacionalista, e não é o meu propósito aqui, não estou aqui para isso, nem gosto. Nem gosto de quem é sensacionalista, cada qual trabalha do jeito que quer, mas eu não sou obrigado a gostar, né? Então assim, eu trabalho na minha regra, que a minha linha de trabalho é essa. Eu sou humanista, a minha formação é humanista, e eu torço para que o ser humano seja cada vez melhor. Agora, o problema, Tomás, que eu aprendi com meu pai, que quem não ouve conselho, ouve coitado. E se tem uma coisa que acontece demais no contexto das famílias, é que os filhos não ouvem os pais, nem as mães. Não ouve pai, nem mãe, não. Quer ouvir, é o coleguinha lá. Vamos meter uma bronca, vamos fazer isso. Você é o cara, você tem potencial. Então vai escutando aí, quem quer te levar para o buraco, que você vai ver onde você vai terminar, né, Tomás? Nico, essa situação é justamente para o jovem, né? Não faça o seu pai sofrer, e nem passar uma humilhação tão grande, que é ter que responder por um crime dentro de uma delegacia. E esse é o recado, Nico. Traduzindo, né? O recado, Roberto Tomás, pai do menino Luca, que Deus proteja o Luca e guarda de todo mal, né, Tomás? Tamo junto!